Muito bem, olha, pra saber o significado das cores das roupas, pode ser muito útil na hora de você se vestir. Afinal, elas conseguem transmitir sensações para outras pessoas. Então, pra entender um pouco melhor sobre a psicologia das cores, nós estamos recebendo agora a consultora de moda, Mirella Morena, que inclusive também é minha stylist aqui no programa durante esses dias. Ela que está aí me ajudando na consultoria de moda e estilo aqui no programa Bom Demais. Muito bom recebê-la, viu Mirella? Com certeza, é um prazer, sempre um prazer estar te vestindo, né, Hidre? Que bom, que feliz. Agora, Mirella, explica pra gente por que as cores são tão importantes para transmitir essas emoções. Olha, a psicologia das cores é algo que está há muito tempo na nossa sociedade e cada cor vai transmitir um sentimento e uma sensação, uma emoção diferente em cada pessoa. Isso está atrelado ao fator da vivência daquela pessoa durante a infância. Cada cor vai demonstrar um sentimento diferente. Por exemplo, em algumas literaturas apresentam que o azul é uma das cores mais queridas pelas pessoas, enquanto o cinza e o marrom já não são tantas. E isso também demonstra que, por exemplo, a tonalidade de azuis, a gente tem vários tons de azuis. E cada cor, por mais que o azul seja uma cor fria, uma cor que muitas vezes vai simbolizar distanciamento. Isso por quê? Quando a gente pega na nossa história, lá no século VIII, na Inglaterra, na França, o azul era a cor escolhida pela realeza, pelas famílias reais. Então, a gente já tem essa ideologia há muito tempo na nossa cabeça. E aí vão surgindo novas fontes históricas, vão surgindo novas vivências e isso acaba o que acontece. O azul vai se tornando diferentes significados para cada pessoa. O azul pode significar seriedade, inteligência, aquela pessoa calma, serena. Então, ele vai demonstrando vários sentimentos e emoções. Isso não só o azul, como todas as cores. Muito bom. E por sinal, Mirela, esse assunto é fantástico, né? Por sinal, a gente separou aqui algumas imagens para a gente ir mostrando, né? De algumas cores, né? De looks aí que tem cores fortes e cores também mais claras. Olha aí, por falar em cores claras, o tradicional branco, né? Muita gente gosta de usar o branco. Exatamente. O branco, ele é uma cor que traz leveza, tem a simbologia da paz. O branco também, ele é uma cor que, dependendo da modelagem, ele pode trazer também um ar de seriedade. E o branco, o fundamental cor para combinar com outras cores. Ele vai destacar, ele vai dar um contraste muito bonito na imagem. Que bacana. A gente tem outras fotos aí. Olha aí, o azul também, que a gente tanto comentou agora no começo da sua participação, Mirela. Isso. O azul, ele é uma cor que traz inteligência, seriedade, traz também calmaria. E existem várias tonalidades de azul, como pode estar demonstrando. O azul marinho, ele traz esse ar mais formal, sério. É tão tal que muitas empresas optam pelo azul marinho, porque ele já traz essa ideologia consigo. O azul, aquele azul do meio, ele é um azul mais calmo. Ele traz essa sensação de suavidade. E o azul royal, que é esse azul da ponta, ele também traz esse sentimento, mas ele também traz aquela pessoa serena, aquela pessoa leve. Então, o azul e suas tonalidades de azul, assim como qualquer cor, ela traz esse sentimento e essa simbologia de diversos sentimentos despertados em cada pessoa. Muito bacana. Vamos para a próxima imagem. Olha aí o verde. O verde também é uma cor perfeita, que é querida por muitas das pessoas. De acordo com as literaturas, como eu havia falado, as três principais cores que são queridas pelas pessoas é o azul, o verde e o vermelho. Está entre ali os tops das cores, que geralmente são muito... tem esse sentimento positivo nas pessoas. E o azul, ele tem essa simbologia de um ar mais calmo, esperança, aquela vibe da natureza. Então, isso também é atrelado àquela vivência do passado que as pessoas geralmente têm. A gente pensa muito, né, em... quando a gente vai se vestir, em colocar... eu pelo menos, né? Mas, assim, colocar cores escuras à noite, né? Por exemplo, a tonalidade do verde mais já puxada para aquele tom escuro e o tom claro para o dia. Isso tem a ver ou a gente pode utilizar as cores independente do horário? A gente pode utilizar as cores independente do horário. Agora, cada cor utilizada, de algumas formas, elas vão demonstrar um sentimento a mais. Por exemplo, quando a gente utiliza o contraste muito alto durante o dia, isso vai dar uma abertura e um distanciamento... Na verdade, vai trazer um distanciamento na imagem, aquelas cores muito contrastantes. Quando você está uniforme, naquela monocromática, já traz algo positivo. E durante a noite, geralmente a gente quer usar um preto, é um vinho, é um xerri. E aí acaba que, realmente, por questões de vivência, questões de... durante o dia, durante a noite, realmente a gente opta por usar cores escuras à noite e cores claras durante o dia. É verdade. Olha, a gente já falou do branco, a gente já falou do verde, falamos do azul, do preto. E agora a gente vai mostrar para vocês aí as nossas modelos que estão participando aqui do programa Bom Demais também, que trouxeram aí opções, duas opções lindas, por sinal, do rosa. Isso é um rosa, né? É, uma tonalidade, na verdade, de fúcsia. De fúcsia, certo. Que é uma tonalidade de rosa mais puxado para o rosto, que traz esse ar místico, de mistério. E a gente traz duas cores muito próximas, mas tem uma tonalidade diferente. Por exemplo, o vestido, ele está numa tonalidade mais clara e o conjunto, ele está numa tonalidade um pouquinho mais escura, um grau a mais e está também numa tonalidade brilhante. Então, para quem tem cartela de cores, esse é um fator muito importante. As cores, elas implicam bastante na imagem, tipo, para entrevista de emprego, para um date, para um evento. Então, as cores, elas realmente, elas vão trazer essa simbologia, essa psicologia mesmo. Tá aí, essas cores casaram super bem nas meninas, né? Tão lindas. E a gente pode até observar que a tonalidade de cabelo são diferentes. É verdade. E combinam super. Muito bacana. Já já as meninas voltam trazendo mais opções aí de looks, né? E de cores vibrantes ou não, né? Ou clarinhas também aqui no quadro Tô na Moda. Porque agora tem mais imagens, a gente vai conferir agora mais imagens, mais fotos de outras cores também que você pode utilizar no seu guarda-roupa. Menina, olha, é uma coisa de doido. Eu gosto muito de preto, né? Quando eu abro assim meu guarda-roupa, você sabe, né, Milena? É o guarda-roupa da Mostícia Adams. Mas olha, a gente está aí agora com essas outras cores, essas outras tonalidades de rosa. Tem o rosa clarinho. Isso. Essa aí é uma tonalidade de rosa. São várias tonalidades. A gente tem em torno aí de 115 tonalidades de rosa. E o rosa, ele traz esse ar do romantismo, da feminilidade. E o rosa claro, por muito tempo, ele foi muito subestimado. A galera não queria usar o rosa claro. É por uma questão que ia trazer a sensação de frágil. É uma sensação de que aquela mulher é muito menininha, infantil. Aquela imagem que não trazia. Hoje não. Hoje o rosa, ele já está sendo visto como outra imagem. O rosa com outras cores traz também um contraste muito legal. O rosa com o vermelho traz aquele ar sexy, de paixão. Então, a gente vê a diferença de uma cor sendo combinada com outras cores. Que também, isso tem um fator muito importante na psicologia das cores. A cor sozinha, ela significa algo. A cor com outra cor, ela significa outra coisa. Muito bacana. Eu adoro essa mistura do rosa com o vermelho. Acho linda. Olha, gente. Agora é o seguinte. A gente continua falando sobre a psicologia das cores aqui com a Mirella Morena. E agora a gente vai trazer duas propostas de mistura de cores. A gente estava falando do vermelho com o rosa, né? Dessa junção dessas duas cores. E agora a gente está trazendo uma tonalidade mais escura com a mais clara. Exatamente, Idria. Agora a gente vai trazer uma proposta que as meninas vão já entrar. Que é como as cores se misturam nas estampas e como as cores se misturam com a montagem dos looks. Muito bem. Então, vamos lá. A gente começa com a Larissa mostrando aqui esse azul marinho com essa calça. que tem uma tonalidade clara. Isso é branco ou cinza? É um cinza. É uma tonalidade de cinza mais claro, combinado com esse azul marinho que traz um ar mais formal. Essa é uma imagem que a gente pode criar o ar de seriedade, formalidade. Tem um contraste alto, então pode trazer um pouco de distanciamento também, portar em lados opostos. Se a gente observar a modelagem da roupa, ela traz um ar mais descontraído, mais moderno. Então, isso vai acabar equilibrando na imagem quando a gente associa as cores. Sem dúvida nenhuma. Olha só, gente. Mas super elegante, viu? Exato. Muito elegante mesmo e ficou realmente lindo essa composição. Essa composição ficou linda, né? Do azul marinho com cinza, realmente muito bacana. Muito obrigada, viu, Larissa? Larissa Ferreira, que está aqui participando do programa Bom Demais de hoje. E agora a gente vai com uma outra pegada que eu particularmente amo, o tie-dye. Amo o tie-dye, eu acho que nos remédio, aquela coisa dos anos 70, o destoque, né? Então, realmente esse look aí está fantástico, esse lombo. Exatamente. E agora a gente já vai mostrar as cores de outra maneira. É um azul marinho, só que ele misturado com a tonalidade de verde. E aí a gente já traz um ar mais criativo, a gente traz um ar divertido à imagem. Tem a estampa, que é esse tie-dye, que é essa estampa mais... Que traz o ar da criatividade mesmo, quando a gente traz os elementos das cores. E aí a gente traz, a gente lembra também de fatores da natureza. Junto o azul com o verde, não fica aquela coisa Brasil, que todo mundo está acostumado. Então é uma combinação que fica perfeita na imagem. Fora a arte em si, né, do tie-dye, que também chama muita atenção. E esse tipo de vestido, Mirela, é bom porque dá pra casar com o tênis, dá pra casar com a rasteirinha, com o salto alto, né? Exatamente. Como tem esse ar criativo, traz uma imagem divertida, você pode ir com esse vestido pra um date, coloca um salto, coloca um tênis, bota um blazer, vai pro trabalho. Então tem como a gente equilibrar ele de diversas formas e a cola vai comunicar aquilo que deseja. Se você é aquela pessoa alegre, divertida, mas que também traz um ar mais centrado, é o ideal. Essa combinação de cores e até mesmo a estampa. Muito bom, a gente quer agradecer também a Marina Romero, essa menina que é multifacetada, é produtora desse programa. Ela também participa do quadro de notícias aqui também do Bom Demais. É modelo, enfim, é realmente multifacetada. Marina faz tudo. Marina Romero, um beijo pra você e muito obrigada, viu? Agradecer também a participação da Larissa Ferreira e da Mirela Morena aqui que participou do nosso quadro Tô Na Moda. Muito obrigada, viu Mirela, mais uma vez, tá bom? E eu amei meu look de hoje, viu? Belíssima, como sempre. Adorei. Obrigada, Mirela. De volta com o programa Bom Demais. E olha, as pessoas começaram a mandar mensagem. Idria, por favor, continua aí com o quadro de moda, mulher, porque eu tenho muitas curiosidades. Então, o que foi que a gente fez? A gente vai continuar com a Mirela Morena e o quadro Tô Na Moda, viu? Já, já. Então, a gente vai mostrar mais looks pra vocês. Pode ser assim, então? Tá combinado? Volta aqui com o nosso quadro Tô Na Moda, com a Mirela Morena. Olha, Mirela, o nosso Instagram tá pipocando, viu? Qual que é o Instagram aqui do Bom Demais? É o arroba... PGM, bom demais. Arroba PGM, bom demais. Arroba PGM, bom demais. Continuem mandando mensagem pra gente, tá bom? Que a gente tá adorando, por isso que a gente vai continuar com o quadro Tô Na Moda aqui com a Mirela Morena, agora mostrando outras propostas. Com certeza. Tô vendo, é risco de giz, né? É, risca de giz. Olha aí, risca de giz. E o listrado. A gente tem duas opções e aqui a gente trabalha as cores de duas formas. O preto e branco são duas cores altamente contrastantes. Eles estão cada um em uma ponta. A ausência de cor e a junção de todas as cores. O famoso P&B. Exatamente. Um clássico. E ele traz esse ar clássico, sofisticado. Passa a mensagem também de seriedade. Então, são cores que trazem com si essa imagem. E o risco de giz também, o branco, ele aparece na sua forma suave, pequena. Então, também traz esse contraste. O look da Marina já é um look que a gente traz uma outra vertente do contraste. Traz esse amarelo com bege. É o contraste, ele já vai estar mais baixo. Então, ele traz outra imagem. Traz uma imagem alegre, divertida. Mas também que tem esse ar moderno. Traz, passa a sensação de criatividade no look. Então, a gente pode mostrar como o contraste também influencia. O contraste é a junção dessas cores. Olha, eu achei fantástico esse colete. Que parece um kimono, né? Lindo que ele é bem... É oversize. É oversize, né? Bem largo, né? E lembra muito aqui, inclusive, as cores que a Amanda Sanche está utilizando também no programa de hoje. Olha aí. Exatamente. Amanda, qual é o estilo? Eu tenho medo também, gente. Você ama. Mostra aqui pra gente o teu look, Amanda. Exatamente. Conta pra gente, Amanda. Fala pra mim. Você... Não, é que sou eu mesma que faço. E eu acho engraçado que ela acertou. Acertei. Ai, que bom. O contraste dela é um contraste de médio pra baixo. Sim. E o look dela tem esse ar suave, alegre. O branco com essa tonalidade de amarelo mais suave, ele traz essa mensagem. Então, eu acho que hoje ela quis trazer essa leveza pra amanhã. Essa diversão, essa alegria. Então, é isso que o look dela tá transmitindo na psicologia das cores. Muito bem. Amanda, você gosta de utilizar sempre cores claras ou quando tem isso? Eu gosto do verde, gosto do laranja. Você falou do verde aqui, né? É bem isso, de natureza. E do laranja. Fala um pouco do laranja pra mim, que eu uso muito. O laranja. O cabelo, eu adoro botar laranja. Ah, eu acho lindo o laranja. A combinação do laranja fica lindo justamente por conta do cabelo dela. Ele traz essa energia, esse gás. Ele traz pras pessoas essa mensagem. Mas também ele pode trazer, tipo assim, esse alerta. Porque ser uma cor dependendo da sua intensidade. Se for aquele laranja, tipo, cheguei. É aquele laranja que geralmente espanta as pessoas. Mas se for esse laranja suave do teu cabelo, ele traz uma mensagem de energia. Solar. Essa pessoa é energizada. Ah, massa. O preto, ele é a cor da tristeza ou não? Existe um tom que remeta a isso, a tristeza? Na verdade, o preto, ele remete ao luto. Por muito tempo, as pessoas utilizavam o preto como uma cor pro luto. E ele também traz essa mensagem. Mas como a gente fala que tem diversas tonalidades de preto, então, pra cada pessoa, o preto, ele traz uma mensagem diferente. Pra algumas pessoas, o preto é a alegria. A seriedade que faltava. Então, eu vou fazer uma mensagem diferente.